E ae galera, beleza? Aqui é o Renato e estamos de volta em mais um gameplay de Plants vs Zombies 2 no iOS. Sim galera, o último episódio aí a gente fez o dia 19 e agora nós vamos fazer aí o dia 20. Então sem delongas aí, bora lá, vamos ver o que é que nós vamos conferir nesse gameplay. Beleza, estamos aqui. Mantenha viva as plantas em perigo. Continuar. Beleza, vocês já estão vendo aqui que a gente tem ali as plantas. Vamos lá para o nosso Jardim Zen verificar o que é que a gente tem disponível para poder usar aqui a nosso favor. Deixa eu ver aqui. Nós temos aqui então o disparador de... o reforço do disparador de repolho. Eu acho que nesse episódio eu só vou usar o reforço do repolho, cara. Acho que não vai ser necessário um outro tipo de reforço. Então vamos lá, vamos... vamos lá. O repolho que a gente pegou o nosso reforço. Eu vou pegar esse aqui por causa que a gente tem aqui alguns negócios. Não, minto, não vou não. Vamos pegar esse daqui, esse. A batata, quer dizer, a noz. Você, girassol, não pode esquecer, né? Bom, é, estamos bem. Vamos lá. Agora é isso aqui. Plantar. Vamos começar. Vamos lá. Opa! Já conseguimos aqui, ó. Ó. Maravilha, cara. Maravilha. Maravilha, maravilha. Olha lá, manda ver. Aqui, ó. Vamos colocar uma coisa de obstáculo aqui na frente. Para impedir... Já está vindo outro ali embaixo, mas... Não se preocupa, a gente já vai resolver esse problema já, cara. Opa! Mano! Mano, 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 mano. Aqui. Só colocar um desse aqui para proteger. Caso necessário, logicamente. Aqui. Vamos ver. Hum, aqui não temos. Então vamos colocar um aqui. Ele vai acabar detonando aqui a gente, mas... Aí. Vamos lá. Agora dá para pôr um repolho já. Olha aí. Salado de repolho. Quem quer? Hum. Vamos ver, vamos ver. Está chegando perto. Ufa. Vamos lá. Mais um. Tacada de repolho aí na galera. Oba! Estamos bem, estamos bem. Opa! Detona aí a galera, velho. Detona aí a galera. Detona a galera. Vamos lá. Mais um pouquinho de repolho. Opa! Para vocês, meus amigos. Mais um. Ui! Olha só. Detonamos todo mundo, hein. Olha aí. Mais um. Opa! Calma aí, galera. Calma aí. Calma aí. Mais um aqui. Olha só. Olha só. Estamos bem para caramba. Vamos lá. Só precisamos de mais um. Mais um. Mais um com repolho. Mais um com repolho. Olha aí. Olha aí. Repolho neles, velho. Olha só. Que da hora. Esse uso de estratégia de usar um reforço de repolho, cara, foi muito boa. Porque a gente consegue evitar que as plantas se desentortem, desenterrem. Sei lá. Como vocês quiserem. Que os zumbis não cheguem nela. E aí, a gente também consegue um reforço a mais. Porque a gente consegue matar todo mundo, cara. Pô. Foda pra caramba. Vamos colocar mais um aqui. Aí. Acabou. Finalizou. É aquilo que eu digo, galera. Se vocês fizerem esse daqui. É que aqui eu fui mais rápido. Mas você pode utilizar outro esquema aí se você quiser. Mas, eu escolhi. Eu gostei desse tipo. Se você pegar as mesmas plantas, você vai conseguir fazer normal. O único problema é que eu quis fazer a utilização do reforço. Beleza. A gente terminou aí. Ganhamos um saquinho de dinheiro. Vamos voltar pro jardim aqui. E já fazer... É... Colocar novas plantas lá no nosso jardim. Olha aí. Já tem um espaço disponível. Vamos regar outro repolho. Isso é bom. Pra gente é bom. Bom. Muito bom. Aliás. Vamos lá. Vamos ver aqui. Uf. Legal. Vamos lá, então. Voltar pro nosso menu principal. Beleza, galera. Liberamos aí, então. O dia 21. Então, vocês já sabem o que é que vai ter... No próximo episódio. Nós vamos aí fazer o dia 21 de Plantas vs Zombies. Bom, galera. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela audiência de vocês. Não se esqueçam de avaliar o vídeo aí embaixo. Se possível, comentar. Compartilhar. Ah, não é inscrito? Então, inscreva-se. Para não perder os próximos vídeos de Plantas vs Zombies 2. Aqui no canal. Entre outros. Eu, galera, vou ficando por aqui. Tchau. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend